A modalidade já está disponível para os moradores da capital. Quem tiver com sintomas pode ligar para o telefone 6232676123 ou mandar um WhatsApp para 62985990200 e fazer o agendamento. As pessoas vão ser atendidas por profissionais de saúde e se o profissional de saúde identificar que ela tem a necessidade de fazer o exame, seu exame vai ser agendado para a coleta domiciliar. Em que situações que essa coleta vai ser realizada? A principal situação é para as pessoas suspeitas de Covid no período de 3 a 7 dias após o início dos sintomas e para as pessoas também que são contactantes domiciliares de casos positivos. O objetivo é fazer um monitoramento da doença em Goiânia e depois traçar estratégias para minimizar as chances de transmissão. Quem faz o agendamento é a Central Humanizada de Orientações que foi criada para repassar informações sobre o novo coronavírus, mas acabou aproveitada para esse novo serviço. Desde março, 76 mil atendimentos foram feitos e 11 mil casos de Covid-19 notificados. O serviço é de graça e funciona das 7 da manhã às 7 da noite e busca ainda desafogar as tendas e drives e evitar aglomerações. Quem faz a coleta são técnicos de laboratório, de um laboratório contratado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. O resultado é que ela vai receber um protocolo onde ela pode acessar esse resultado através do site do laboratório Biomega e também se for realizado o teste rápido, se ela for apenas um contactante de casos positivos, ela vai realizar o teste rápido ali no domicílio e esse teste o resultado dele sai ali na hora, mas o laudo vai ser possível pegar pela internet.